Você que nos acompanha diariamente sabe que a atualização dos dados é passada diariamente, os alertas também, temas importantes para você que nos assiste diariamente. A Secretaria da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou que foram confirmados mais três casos de monkeypox ou varíola dos macacos, subindo para seis casos, todos do sexo masculino, confirmados da doença em Franca. Os pacientes são três homens com idades de 25, 36 e 46 anos. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, todos os pacientes estão em tratamento médico, cumprindo inclusive isolamento domiciliar, estão sendo acompanhados também, tanto pela Secretaria da Saúde, como também pela Vigilância Epidemiológica do município. Então, Franca passa a ter seis casos confirmados da varíola dos macacos.